Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, novo desafio pra vocês aqui, vocês conseguem deixar o like antes que o Goku vire Super Saiyajin God? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de Serezinha de Saiyaprince aqui, vamos continuar na parte que eu parei, eu continuei tá no modo história, eu tô no 26, acho que falta mais alguns pra liberar e boa segunda-feira todo mundo aqui. Hoje, galera, de noite vai ter episódio novo, de noite ou de tarde, de VRChat, eu vou tentar trazer um episódio por dia, porque eu vi que vocês curtiram pra caramba, eu também acho da hora pra caramba procurar novos mundos pra jogar, eu vou tentar jogar outros minigames, o cara falou pra jogar o Murder, eu joguei acho que o Murder a última vez foi no Minecraft, mano, mas dá pra testar e ver como que funciona, quem quiser jogar comigo é só entrar no Discord do canal, que eu vou deixar na descrição pra vocês, e mandar mensagem lá, e se tiver microfone bom, tá sossegadinho. Vamos lá, vamos continuar no modo história. Kid Buu contra Vegeta. Cara, eu tenho mais vida que o Vegeta e o Saiyajin. Eu tomo no peito já. Tava moscando. Acho que não vou precisar ficar full power, mano. Toma a Genkidama na cabeça, defendeu. Defendeu, é legal que dá pra ir pra cima dele. Toma o Kamehara deitado. A máquina sempre vai tentar chegar a 100%, então dá uma chance de você conseguir ficar mais forte, mano. Ó, puxando pra cima. Tá vendo, ele jogou o Kiblazer, carregou um pouquinho só pra chegar a 100%. E na porrada de perto, assim, o Kid Buu é bem melhor que o Vegeta, mano. É bem melhor que todos os personagens que você for ver aqui. Porque a bicuda dele é uma ponta de uma agulha, tá ligado? Ó, não era pra ficar full power. Eu fiquei pra carregar mais aqui e ficou full power. Ah, não, errei. Hum, um Gakedama assim não dá. Sabia que ele ia passar por baixo. Bom que esse último ataque aqui dá pra defender diferente do outro jogo lá, né? É tenso. Do Legendary Mini. Tom, meu. Ih, errei. Ah, não deu certo. Vê que ele ia bater na parede e o negócio ia voltar mais pro outro lado ainda. Oxi. Eu joguei um Kiblazerzinho que bateu no cara e voltou. Acho que 27 liberou 1, né? Vamos ver. Ah, 27 liberou 1. Seria agora. Goku contra Kid Buu. Mano, Goku tem mil de vida, mano. Como assim? Ah, mas eu posso virar Sayajin. Tá certo. Eu posso ficar full power. E virar Sayajin. E não mudou tanto assim, porque virando Sayajin não aumentou meu... Minha vida. Olha o que eu falei pra vocês. Desvantagem muito grande. Se eu não ganho na porrada com o Super Buu, mas é muito difícil. Mesmo me acertando ele, correndo pra cima dele, eu errei. Posso virar Super Sayajin 3? Agora sim aumentou minha vida. Soco o Dragão. Estreportou ainda. Mano, não dá, mano. Cara, é difícil pra caramba ganhar na porrada contra ele. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Tem que dar uns dois socos do Dragão, mano. Ou fazer ele girar. Ou enganar ele indo pra trás, mano. Se eu consigo enganar ele indo pra trás, eu consigo mais vantagem, pelo menos, acima dele. Cara, ele jogou aqui Blast, deu porrada e depois virou ainda. Aí se ele erra. Ele vai jogar 100%. Vou tomar uns dois socos do Dragão. Mesmo se ele defendeu, o poder vai bater na cara dele. Aí chegou a 100. Ah, cara. Ele cancelou meu ataque. Só uma sequência, então. Caramba, ele tá louquinho pra que eu acerte ele pra ele revidar já, mano. Não. Cara, eu odeio esses que Blasterzinhos que ele joga só pra irritar, mano. Nossa, consegui. Nossa Senhora. Consegui enganar ele jogando o negócio na frente dele. Próximo. Ae, galera. Lembrei o Bills, mano. Bills agora contra o Super Saiyan 3. Deus, tem meio que 1.600 de vida, né? Aumentando 100% aqui, fica 1.600. Tô na cabeça. Na primeira ataque, acho difícil de defender, mano. Hum, faltou 1% de aqui pra eu conseguir fazer ele girar. Agora eu consegui. Não. Calma aí. Esse aqui tá dando pra fazer girar de boinha, mano. Acho que o próximo, depois desse aqui, seria o God, né? Depois dessa luta aqui, vou dar uma olhada lá pra ver se é o God mesmo. Oxi, eu não consegui usar duas vezes o poder. Calma aí. Opa. Ele fica só olhando de longe, mano. Espera aí me acertar. Deixa ele acertar isso aqui pra mim conseguir aumentar inteirinho. Pô, galera. Eu ia fazer girar o personagem ali, mas, né? Não deu tempo. Tá com 80% de Ki ainda. Vou jogar o Kamehameha pra finalizar direto. Next. Cara, qual o nível que libera o... O God? 29, galera. Eu tô em qual? Ah, não. É nesse aqui, né? Um enfrenta o Goku, outro enfrenta o Vegeta, o Saiyajin. Pra liberar o God. Vamos pegar uns dois aqui no peito. Ainda não vai ter como defender mesmo. Igual fazer ele girar um pouquinho. Ah, não deu tempo. Não deu porque ele caiu, mano. Caramba, para de cair, mano. Agora dá. E aí ele vai pra baixo de qualquer jeito. Só joga lá pra cima. É, na última ele caiu de costas no chão, mas tá de boa. Consegui finalizar rápido ainda. Olha o tanto de vida que ele tá. Oxi. Hum, ia tentar fazer pra dar um... Um bate-volta no cara ali, mas deu errado. Calma aí. Ah, se eu tô 100%. Eu ia ficar full power, mas não vou não. Defender o primeiro Gank Dama. Então defende a segunda, então. Eu ia jogar as cadáveres. Dava pra fazer um... Um tete de Kamehra ali, mas eu tava esquecido. Tava sem Q nenhum. Agora dá. 999. Vai segurando. Joguei aqui o Brasterzinho pra ele abrir a guarda. E consegui jogar o Kamehra pra finalizar o resto da luta ainda. Vamos lá. Agora sim, galera. Deixa eu ver só qual que vai... Nossa, essa luta aqui é da hora, mano. Qual vai liberar depois desse? O Blue é qual? 32. 33. 31. Nossa, eu vou liberar o Freeza Dourado e o Blue, mano. Deixa eu fazer um turnê do poder agora, galera. Eu quero testar esse... Esse Goku aqui. Vou testar. God. Cara, vou começar a enfrentar o Brawly. Mas só tem o Brawly de personagem bom aqui. Nossa, esse aqui quase tudo é bom, galera. Só vou começar a enfrentar o Tranks. Xenogu com o Suílio em 4. Bios. Brawly. Vegeto. E Blue. Não tem como ser uma final ruim de turnê do poder desse jeito, mano. Tá a mão na cara, já é uma coisa que começa a carregar muito aqui. Olha, ele tá muito longe de me correr, mano. Ir daqui até lá vai demorar pra caramba. Deu pra dar um... Esquivar da monstra ainda. Ah, essa espadinha é palhaçada, mano. Bom que sempre no último ataque você consegue defender. Nossa, ele levantou a espada e me acertou. Consegui revidar ainda. Aí. Cara, toda hora que ele chega perto de mim, ele já levanta a espada pra acertar. Já me afusta. Agora não deu pra esquivar, não. Muito perto. Dois no peito. Calma, filhão. Dá pra finalizar? Cara, mudou-se a explosão no meio do peito dele. 120 de vida que sobrou dele. Ó, ele vai começar a enfrentar o Xeno. Ou afinal vai ser Bills e Vegeta, mano. Um dos dois ele vai enfrentar. Preciso passar, na verdade, né. Xeno tem 1600. 1700, tem o mesmo tanto que eu. Ele tem 100 a mais, mas... No padrãozinho. Fazer uma coisa. Começou defendendo. Começou na patifaria. Cara, como que eu não... Cara, eu errei o ataque, ele conseguiu dar a volta e me acertar ainda. Xeno pilantra, mano. Eu não posso jogar duas... Duas... Duas serinhas, assim. Numa reta só. Porque ele sempre vai virar, mano. Eu não vou puxar pra cima, não. Agora dá. Vamos fazer umas duas. Ele já bateu na parede. Já voltou pra mim, já. Mais duas. Só pode dar uma desbaratenada. Não deu tempo. Nossa, eu já vi que ele tava na quina pra jogar ele pros dois lados, mano. Essa ruxada eu nem queria fazer. Só fez sobre meio aleatório aqui. Aqui. Mais uma. Nossa, o meu poder atravessou o Kamehaka e ele jogou em mim. Nunca vi que aconteceu isso. Vamos lá. Ah, contra o Bios, mano. Caramba, os dois... Os dois personagens que eu liberei... É os que vai enfrentar agora. Jogou com o K-Blast também. Então, vamos pôr ele no meio do peito. Acertou. Errou. Caramba, tava muito perto e o cara errou ainda. Oxe, eu também errei a bicuda ali. Agora acertei. Ele vai chegar a 100. Eu vou chegar a uns 80. Hum, não consegui ruxar. Toma. Nossa, na hora que era pra apertar o negócio pra dar aquela esquivada. Oxe. Ele errou o dele também. Nossa, faltou 20, mano. Faltou a última sequência só. Andei agora. Não vai dar pra acertar nenhuma sequência ali. Onde o tanto que eu tava de Ki. Toma duas, então. Ah, se eu fui ruxar, mano. Só que esse K-Blasterzinho que ele jogou em mim me enganou. Oxe, nem sei o que aconteceu com o personagem que ficou de ponta cabeça e ninguém acertava ninguém. Toma o último no peito. Ah, não vai? Peraí, então. Não vai, não é ir ruxo pra cima e senta porrada. Mais fácil pra finalizar assim. Mas, galera, eu só queria mostrar pra vocês que eu consegui liberar os dois. Que seriam os dois que faziam o Torneio do Poder. Curtiu, cheguei lá e com o videogame. Se inscreva no nosso próximo vídeo.